Olá, venho aqui tratar com você de um assunto muito importante que não está sendo levado em conta por nossas autoridades, que nós temos que cobrar. A dispersão da Cracolândia, ali atrás da Estação da Luz, tem provocado correrias e saques impressionantes no comércio eletrônico da rua Santa Ifigênia, em Campos Elíseos, que já foi até a sede do governo estadual de São Paulo. Isso merece mais atenção das autoridades e é o assunto principal meu de hoje. Quero também aqui agradecer a você pela sua fidelidade, pelo seu acompanhamento, pela forma como está sempre prestando atenção nos meus comentários e os comentando, dando joinha, etc. Tem outros assuntos, como, por exemplo, a CPI do desespero com que o Jair Bolsonaro está querendo salvar a derrota tida como certa na eleição do fim do ano. E também o fim, até que enfim, graças a Deus, o fim do tal do crime de honra, quando o homem mata a mulher porque se sentiu traído por ela. Eu quero, então, começar do começo. Vamos falar do primeiro do assunto, porque o meu amigo Andréa Matarazzo, que deu uma entrevista para mim excepcional, que você pode encontrar aí, dizendo que São Paulo é uma cidade que tem sido abandonada e que depende do crime organizado e também de gestores incompetentes, meio para o crime, meio para os gestores, está sofrendo violências como, por exemplo, o saque, o saque brutal de uma lanchonete, de um pequeno comerciante na rua Santa Ifigênia, correria na rua Santa Ifigênia, onde a população de São Paulo vai lá comprar equipamentos eletrônicos naquela área ali de Campos Elíseos, onde tinha o governo do Estado de São Paulo, até quando o governo comprou a Universidade Matarazzo e instalou lá o palácio do lado Morumbi. Nós temos acompanhado essa novela eterna da Cracolândia, que nunca foi resolvida, que nunca foi tratada como deve e que nós vimos essa mudança para cima e para baixo, determinada pelos chefões do crime organizado, principalmente do primeiro comando da capital. Os nossos gestores municipais deviam se libertar, pelo menos, dessa dependência do crime. Bom, eu quero também criticar com muita veemência essa compra de votos planejada por Jair Bolsonaro para a eleição, nessa tal PEC, que eles chamaram de kamikaze, mas eu já disse que é PEC S.O.B., né? A PEC é do S.O.U. Salve o Bolsonaro e tem muita gente chamando de PEC do desespero, né? Segundo as contas dos especialistas, pelo menos R$ 7 bilhões e R$ 700 milhões de reais vão ser transferidos para serem pagos para depois da eleição, muito embora que tudo isso seja cobrado agora para comprar voto para a eleição de outubro e se tiver segundo turno, novembro, né? O Josias de Sousa, meu colega, colunista do UOL, escreveu uma coluna muito interessante, muito inteligente, dizendo que pelo menos R$ 6 bilhões de reais estão sendo gastos gastos para cobrir as despesas, tanto dessa PEC, quanto também do desespero com que o governo federal está agindo para evitar a CPI, a Comissão Parlamentar de Quero, a respeito dessa compra de votos e dessa disponibilidade de gastos bilionários que não eram previstos e que estão sendo inventados. Mas, como eu te disse desde o começo, né? É bom lembrar que, pelo menos uma coisa boa, que é o seguinte, o Senado acabou com essa história do crime da honra, né? A honra que simplesmente absolve maridos que se sentem traídos e que cometem feminicídios. Não existe mais essa saída. Isso é uma prova de que o Brasil está, pelo menos nesse campo, saindo do atraso. É um atraso terrível que existe na criminologia brasileira, essa, esse perdão, né? É a pena, crimes de morte por maridos que se consideram traídos e que matam suas mulheres e alegam honra, né? Defesa da honra, né? Olha, o dólar, nos últimos dias, chegou a R$ 5,43, por um motivo muito simples. A completa falta de confiança dos investidores internacionais na economia brasileira neste nosso período. E há também uma notícia policial importante. Um chefão mafioso muito importante, o Roco Morábito, mafioso bastante conhecido, foi preso e foi devolvido pelo Brasil à justiça italiana. Morábito passou 27 anos escondido no Brasil e era uma vergonha para o Brasil proteger um chefão mafioso. Como você percebeu, eu não estou em São Paulo. Nós estamos passando um período, meio, meio período de férias, né? Eu estou em Campina Grande, na casa do meu sogro e em Campina Grande, na manhã desta quarta-feira, dia 6, a Isabel e eu visitamos o secretário, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura de Campina Grande, que é dirigida pelo advogado Raimundo Asfora Neto. Neto do grande tribuno, Raimundo Asfora, que eu conheci pessoalmente, um dos maiores oradores que eu já ouvi falar de muitos discursos dele na Câmara dos Deputados, autor de uma letra emocionante de um baião de Luiz Gonjaga, chamado Tropeiros da Borborema. E foi um prazer ter sido lá, conduzido por ele e pela Poliana Marinho, assessora dele, prima dele, que nos levou a um lugar que eu sempre quis conhecer aqui em Campina Grande, que é a sede da Fundação Edvaldo Duó. Edvaldo Duó foi um homem que teve uma visão para frente, uma visão futurista e eu tive a honra e o orgulho de conhecer a grande biblioteca dele, guiado pelo Raimundo Asfora Neto e pela Poliana Marinho. Eu quero, antes de terminar, antes de me despedir de você, convidá-lo para que você veja tanto a entrevista magnífica do desembargador Falso de Sankes, do 3º Tribunal Regional Federal de São Paulo, e o Dois Dedos de Prosa com André Matarazzo, a quem eu me referi aqui. E, nesses dois dedos, o André Matarazzo falou exatamente da desolação que ele sente, vendo a cidade que ele ama, tão degradada como São Paulo, e que está retratado nesses filmes, nesses vídeos que ele nos encaminhou através do YouTube. Quero agradecer o André por esse encaminhamento e quero dizer que é preciso tomar atitude urgente em relação a isso, se é que querem continuar desgovernando a cidade. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!